É um spa, balneário, esse clima sofisticado de bem-estar. Hoje no Casa Cor Rio, 2019, nesse prédio sensacional, onde se embarcava para as viagens de navio, na época do Rio Glamouroso. E é isso mesmo, esse glamour do Rio, eu quis resgatar com esse espaço da década, agora aqui no Casa Cor. A piscina, a vegetação, a vista da Baía de Guanabara, tão bonita, que me inspiraram. As estampas são africanas, quer dizer, da Lendráfrica, inspirado nos grandes hotéis pelo mundo. Para essa inspiração, esses toldos aqui, a Murim, foram fundamentais. Esse, por exemplo, é um toldo Milão, em lona acrílica, motorizado. Porque eu acho que ficou muito adequado, ele ficou muito de acordo com o prédio e com o momento.